Essa é a família e a skin da Sailor Moon acabou de chegar aqui no One of Kings. Essa é uma skin especial da Princesa Gélida, que vamos combinar, já tem umas trocentas skins no jogo. O pior é que quase todas são bem bonitas, se tu tem que ficar escolhendo no final, enquanto tem uns heróis aí que estão sem nada, né? O Alessio é um exemplo deles, mas... Nesse vídeo aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre a skin, vamos falar um pouco sobre a rota do meio, porque eu acho que a Princesa Gélida é uma das melhores escolhas pra quem quer subir de elo. A gente vai conferir o visual da skin, enquanto isso já vai deixar aquele likezão pra eu fortalecer e se inscrevendo no canal, caso eu não seja inscrito, tá? Mas antes de você descobrir se essa skin da Sailor Moon é boa ou não, eu só interrompo esse vídeo pra te falar do sorteio de Natal que eu tô fazendo. Eu vou sortear, no dia 21, duas skins de qualquer valor, pra duas pessoas que participarem. Vou deixar o link lá no meu Instagram, tá? Vou deixar o link fixado nos comentários, também na descrição, porque eu sorteio molezinha e tu tem a chance de escolher qualquer skin. Se tiver na loja e eu puder te mandar de presente e você ganhar esse sorteio, pode pedir que o papai noel maquinário vai te mandar, tá? Então, interrompi o vídeo só pra falar isso rapidinho, clica no link aí embaixo e vamos continuar. O pássaro já começou como? Roubante, né? Vou jogar aqui pra cima, e se precisar eu dou um coverzinho pra ele sair, né? Sem problema, não. Ó, ó, beitado, hein? Não? Calmou. O pássaro tá roubando tudo. Essa hora, a gente já sabe, tá? O cara já sabe que o pássaro já tá roubando tudo, e eu vou ver se eles invadiram o Red. Quem que é o Jungle? Tem três bite do outro lado, cara. Tem três golpear do outro lado. Até a Irinta de golpear. Que loucura, é o Musashi, né? Mas ele não invadiu, não. Ó, primeiro, o shieldzinho da princesa já ficou bem bonitinho, né? A skin, o visual, né, da Sailor Moon já é bom. Eu acho que o Musashi vai tá aqui, tá? Quer dizer, ele começou aqui por baixo e deve ter subido. Ele vai gankar a Yu-Han lá em cima agora. Ele não vai ter campo, ó, falei. Como ele não tem campo pra fazer, ele ia ter que arranjar esse gank aqui. Eita! Tomei do Kong. Não vai precisar, não. Ó, vou ver o... Precisa assim, o visual da primeira habilidade tá legal. Gostei, congelamento, ó. Bonitinho também. Por fim, é pegada a Sailor Moon, né? O Sailor Moon é muito das antigas. Eu tenho certeza que... 97% do chat nem conhece. Ou nunca ouviu falar da Sailor Moon. Toma. Mas, calma. Sailor Moon não é nem tanto, nem do meu tempo. Pra vocês terem ideia. Tudo bem que eu tenho 18 aninhos, né? Mas não é muito do meu tempo, não. Vocês falam que eu tô dando umas trolladinhas no posicionamento, tá não, velho? Bom, o Moussa foi fazer aqui o rolezinho. Vou dar uma atrapalhada nele. Ó lá, já gastou a primeira. Aí ele se complicou, tá? Eu vou lutar aqui e vou impedir ele de fazer isso aqui tranquilo. Ah, mas aí o pássaro também não quis, né? O problema é que o pássaro aqui, ele não quis muito invadir esse Blue, né? Ele quis fazer o pequeno em vez do Blue. Aí foi difícil. Mas nós roubamos do mesmo jeito. Só tô vendo agora que a gente ficou com a aureazinha do Blue aqui. Tranquilinho. O Atos tá voltando lá em cima. E a Ultimate, eu confesso que como eu lutei ele na moita, eu não prestei muita atenção não, tá, guys? Os efeitos dela, se é bonito, se não é. Vou dar uma prestada de atenção agora. Nossa, tem uma iri moscando aqui do nada. Não sei nem de onde ver essa iri, velho. Vamos ver a Ultimate agora. Legal. Legal, gostei dos efeitos. Gostei. Talvez essa skin não tenha os efeitos mais bonitos que a outra da Princesa Gélida que a gente tem, que eu esqueci o nome agora, né? Que aquela que foi de gacha lá, é um preço caríssimo. Talvez não tenha mais. Só que ela não fica muito atrás não, tá? Sem maldade. Olha se os caras não vêm pra cima, né? Opa. E esse cara aqui, ó? A gente pega o cara, os caras nem vão pra cima, né? Não gasta uma habilidade, não gasta uma skill, não gasta nada, padrinho. Aliás, o reflexo dessa temporada do Rock, tá sendo uma galera de um nível bem mais baixo mesmo, né? Eu não vou negar não. E vamos ver se ele vai pra cima. Comparado a outras temporadas, o nível nunca foi alto, né? Mas essa temporada, eu tô sentindo um nível mais baixo, tem elos um pouco mais altos, né? Até no épico ali, tá com uma cara de grão-mestre. Próprio épico. Ou seja, se você quiser estar no high elo atualmente, você tem que estar lenda. De preferência aí com umas 110, 120 estrelas. Porque o épico tá um low elo furido, furido. Apesar que, né, eu acho que vale a menção. Essa partida aqui, guys, não é ranqueada por um motivo simples. Eu tô gravando esse vídeo de manhã. 10 da manhã. E a gente sabe que esse horário você não vai achar fila, tá ligado? Jogando sozinho, né? Tô procurando fila solo. Então, como eu não quero ficar aqui 20 minutos correndo risco de não achar ainda partida no mid, não conseguir gravar com a princesa, Eu startei uma casual mesmo, só pra gente ver os efeitos da skin e trocar essa ideia aqui. Então, nesse caso, não dá nem pra gente ficar analisando muito o nível da partida, porque casual vai ser baixo mesmo. Mas, de fato, o épico nessa temporada tá muito fraco, muito fraco. Mas, infelizmente... Eu falo isso até meio com tristeza, né? Porque você espera que a galera evolua um pouquinho nas próximas temporadas, mas... O Rock é um jogo muito casual, né? O Rock tá sendo cada vez mais casual, a galera não consome muito conteúdo. Então, cada vez mais, você vai ver os elos mais altos, cheio de gente que nunca assistiu nenhum vídeo na vida, não sabe o que fazer, o que rotacionar, o que item comprar, não sabe fazer nada. Porque o cara só tá em um elo um pouquinho mais alto, porque ele tá jogando e todo mundo é batata, e no final, todo mundo vai subir, tá ligado? Mas, infelizmente, o nível tá bem mais baixo. Essa skin daqui, eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas ela tá custando mil, acho que mil quatrocentos, uns quebrados nesse começo. Se não me engano, é mil trezentos e pouco, mil quatrocentos e pouco. É um valor salgado. Eu dei um pra frente ali, mas não precisava, né? É um valor salgado. Tudo bem, que é uma skin especial, né? É um collab, uma skin diferente. Então, é normal que o valor dela seja um pouquinho mais alto mesmo. Mas, ainda assim, eu acho muito alto. Ela tá com esse desconto, por enquanto. Mas, pô, é pegado, né, galera? Vamos falar a verdade aqui. Eita, vou ter que me jogar aqui pra ult. Pronto. Ó, vou dar uma debrada no ataforte aqui, ó. Ó, ó, ó. E o pássaro passando do lado, só ignorando, né? Esse pássaro aqui é o meme dos memes, né, velho? Ele não tá nem muito aí, não, velho. O boneco só... Só olha pra vocês fazendo a play, fazendo os bagulhos e fala... Eu quero farmar, deixei o meu farm, deixei o meu farm. Eu não sei se vocês curtiram a skin até o momento, tá? Deixa aí nos comentários pra eu saber. Mas eu realmente tô achando legal os efeitos dela. Eu acho que pelo valor, tá pago. Mas também acho que é um valor alto e que nem todo mundo vai conseguir comprar uma skin como essa. Talvez o Rock, ele poderia, tipo, nessa primeira semana... Ele poderia fazer um desconto bem legal na skin, saca? Já que ela vai custar... 1700, 1800, sei lá, 1000 e não sei quantos. Ela vai ser muito cara. Podia fazer um desconto, tipo, de uns 50%... Na primeira semana e depois voltava ao preço normal porque ia ter uma compra muito grande, né? E a galera poderia ter uma chance. Porque de fato nem todo mundo consegue... Não é, vacilei. É um subinho, né? Nem todo mundo consegue... Olha aí, moscante. Eu mato. Ai, eu vou ficar com o Kong vindo. Eu queria dar um daninho, mas eu vi o Kong vindo. Deu demais, aliás, galera. Aproveitando que eu tô vendo o Kong... Provavelmente amanhã vai sair no canal um vídeo de como jogar de Kong Ming com o top servidor Kong Ming, tá? Então, pra vocês aí que gostam, querem saber do herói, como ele funciona, fica ligado. Esse vídeo já saiu pros membros. A gente tá testando aí uma nova função. Onde os vídeos, eles saem primeiro pros membros. A partir do momento que eu soltar ele no YouTube. E aí, no horário que eu programar pra todo mundo, ele sai pra todo mundo. Então, se você for membro do canal, tá aí embaixo aí, tem um botão pra você se inscrever. Tem inscrições acima de 5 reais. Você já vai ter acesso aos vídeos em primeira mão. O que pode ser... Lógico, tem alguns vídeos que eu posto no dia, mas tem alguns vídeos que eu consigo programar antes. E aí, de repente, você já consome aquele conteúdo. De forma antecipada, né? A gente vai ficar prendendo antes da galera. Pô, eu vou ter que me vingar desse ato aqui. Esse pássaro não vem nunca, cara. Esse pássaro é um meme do meme, velho. Esse pássaro aqui, filho, é inimigo da gameplay total. Ah, ele não pega. Olha lá, olha lá, olha lá, o cara tá andando, mano. Que pássaro que não tá voando, pô? Ele é um pássaro que anda, velho. É o meme do meme do Birulemi. É que os caras também é meme do outro lado aí. Já tá safe, safe. Ele tem. Pô, a princesa tem muita skin bonita, né, velho? É outros que tem uns heróis que tem muita skin bonita e outros que não tem nada. Ele não sabe nem qual escolher, velho. Eu, por exemplo, entre essa e a cantora, né? A skin dela cantora, eu não sei qual que eu escolheria, não. Depende da partida, né? Pelo menos tem mais opções no jogo. Calma. Ah, mas não vai mudar em nada, né? Eu acho que esse vídeo do... Olha o Kong Min que eu mostrei. Eu acho que esse vídeo do Kong Min que vocês vão curtir, tá, guys? É um vídeo bem... Bem legal e pra quem quer aprender a jogar com o herói, mano. Assim, você vê que tem uns memes, né? Tem uma irin de golpear, velho. Um sololey que eu não sei de onde os caras tiram isso, velho. Apesar de ser uma partida casual, né? Eu não sei de onde os caras chegam a essa conclusão que... Tipo, ah, e se eu fizer uma irinha de golpear? Será que dá bom? Não sei realmente, velho. Sem mana nenhuma aqui, hein? Tá, brincamos. Ó, beitei, beitei. 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 Pior que ninguém tem que matar a cura, né? O rapaz dele ficar free batendo aqui e a gente morrer, velho. Ó, beitei, beitei. Não beitei nada. Não beitei nada. Olha ele, olha ele me ignorando. E o pássaro lá no joguinho dele. Olha lá. Arrmando a céu. Sem preocupação nenhuma, né, velho? A coisa que o cara está a tomar casual. 10 e 12 da manhã é o herói que eu tô gravando esse vídeo. Inclusive, deixa o likezão fortalecer. Não tá nem pra nada, né, velho? O cara tá com o tempo livre. E ele só quer se divertir com os círculos. Sirus. Aqui o louco... É que... São três golpear, né? Se tivesse algum objetivo aqui, se tivesse rolando algum dragãozinho, a gente ia sofrer, velho. Ó o Luba. E o pássaro do lado dele? Ó o pássaro andando. Ó o pássaro andando. Ó o pássaro andando. Um inimigo foi abatido. Ei! Tem esse cara aqui na ranqueada e já já ele tá no épico, guys. Um aliado foi abatido. Fica de olho aí que não é meme não, velho. Se ele continuar jogando, daqui a pouco ele já pega a épico. Jogando nesse nível aí. Porque o épico hoje em dia tá nesse nível aí. Se tu fizer essa gameplay, tu já sobe, velho. Sem esforço nenhum. Mas é meme, viu? Não tô buchitando o cara não. Voltou. Toma. Peguei o cara na moita. Eu só recuo quando eu der GG aqui, filho. Ó, já me viu recuando alguma vez na vida? Toma. Precisa levar a torre logo, velho. Vamos sair, vamos sair. Vamos sair, vamos sair. Não sai se não é que é tudo, filho. Que isso, marinho? Tá tankante? Eirinha, eirinha, eirinha. Paradinha ali, ó. Jesus Christ. Toma, fica congeladinho aí. Que isso, zumbinho? Acaba disso? Essa é a pergunta, pô. Tem necessidade também, né? E a torre não caiu? Meu Deus, daqui era pra ser uma paixada rápida, guys. Daqui era pra ser um vídeo rápido e vai virar uma bala isso aqui, hein? Tô vendo já 19 minutos de partida, ninguém ganha. Vai, Luban, faz a boa. Carrega nós aí, monstro sagrado. Olha aí, velho. Agora vai pro GG. O que tu acha da GG em vez de ficar farmando a jungle? Não, né? Vamos farmar a jungle. Feito elevador, tá certo. Futuro do Brasil. Os futuros épicos estão aqui, velho. Cara, se você chegou até esse pedaço do vídeo, já deve ter dado o quê? Doze, três minutos? Manda um salve no chat. Fala, maquinário. Eu cheguei pra eu saber que tu é maluco. Um vídeo como esse, tu tá assistindo. Já há doze, três minutos. Se tá na good aí. Vamos mandar aí no chat. Eu sou maluco. Eu cheguei até aqui. Porque isso não é normal, não, pô. Esse tipo de vídeo, geralmente, é pra mostrar a skin, apresentar um pouco do visual, pá, sem compromisso. Mas depois de dez minutos, tá chato, já, né? Depois de dez minutos, pessoal, faz isso aqui, né? Dá GG e encerra logo. E é o que a gente vai fazer neste exato momento com essa belle skin da Segura Mundial. De novo, vai estar trajado. Mais uma vez, de Princesa Gélida, com mais uma skin bonita. Só pra eu dar meu veredito. Eu acho que a skin é boa, os efeitos são legais. Nada de outro mundo, nada super especial. Mas são bons sim, e são legais. Só que, é aquele negócio, né? Pelo valor, aí você realmente, eu recomendo que se você for main Princesa Gélida, vale a pena, porque o valor é alto da skin. Não vale a pena você ficar gastando nela a tua, não. Se você for main, acho que vale. E também, se você não tiver, pego aquela skin de gacha, aquela outra da Princesa Gélida, que é a... Qual que é? Qual que é o nome dela? Aqui, ó. Essa daqui, que eu sempre esqueço. Conceito, Concerto Celestial. Se tu não tiver essa, aí eu recomendo que você pegue essa da Sailor Moon. Se você já tem, aí você só pega se tiver com muito dinheiro sobrando, tá? Então, ó, uma coisa que tem que sobrar nesse vídeo aqui é os likes, se você não deixou ainda. Deixar nos comentários o que você achou da skin. Muito obrigado pela sua presença, e eu espero te ver em um próximo vídeo, ou na live de hoje, a partir das 18 horas. Tchau.